Música Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar De no mundo tá tudo, de no mundo tá tudo De no mundo tá tudo, de no mundo tá tudo Quando você vem, vai passar o fim de semana Eu fiz o fim, mesmo durou com grana em mim Você ignora, tudo que eu faço, depois vai embora Diz a tantos ossos, nossos, quero te encontrar Quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu céu, meu céu, meu amor Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tu Minha bela, meu céu é uma Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tu Minha bela, meu céu é uma Quero te encontrar Quero te encontrar